Música Encerrando esta temporada de especiais de verão do Galpão Nativo, trazemos mais uma vez o talento de Elton Saldanha, um dos principais compositores da música do Rio Grande do Sul. O chamameceiro Juliano Javoschi, a música instrumental, no encontro do erudito com o regional, no violão de oito cordas de Maurício Marques. Além disso, eu e o Cachoeira também te oferecemos algumas canções. E o programa já começa com a música de Elton Saldanha. Esse é o meu Rio Grande, Tchê. Esse é o meu Rio Grande, Tchê. O lugar onde eu nasci, aonde eu vivi, e quero morrer. Esse é o meu Rio Grande, Tchê. Esse é o meu Rio Grande, Tchê. O lugar onde eu nasci, aonde eu vivi, e quero morrer. Com seu permisso eu saco o sombreiro, Bolei a perna e lhe adorou de casa. Sou do Rio Grande e digo com orgulho, Que eu sou peão desta terra amada. E quem nasceu na nossa querência, Tem a vivência desta tradição. De madrugada, quando canta o galho, Traz o cavalo e faz o chimarrão. De sol a sol, o que vier eu faço, O velho laço trago desatado. É no domingo que eu arco meu bingo, Na casa da prenda que é flor do meu pago. Esse é o meu Rio Grande, Tchê. Esse é o meu Rio Grande, Tchê. O lugar onde eu nasci, aonde eu vivi, e quero morrer. Esse é o meu Rio Grande, Tchê. Esse é o meu Rio Grande, Tchê. O lugar onde eu nasci, aonde eu vivi, e quero morrer. Bom, baixa, larga, lenço no pescoço, Sempre disposto, eu ando prevenido. Espora em mango pra uma gineteada, E uma prateada pra enfrentar o perigo. Uma fivela que é de prata e ouro, Que foi herança do meu velho pai. Um tirador de couro de pardo, Que transbordado suas iniciais. É quando alteia o pavilhão sagrado, Eu canto o hino de chapéu na mão, Lembrando a história do meu bisavô, E morreu pelhando pelo nosso chão. Esse é o meu Rio Grande, Tchê. Esse é o meu Rio Grande, Tchê. O lugar onde eu nasci, aonde eu vivi, e quero morrer. Esse é o meu Rio Grande, Tchê. Esse é o meu Rio Grande, Tchê. O lugar onde eu nasci, aonde eu vivi, e quero morrer. O lugar onde eu nasci, aonde eu vivi e quero morrer O lugar onde eu nasci, aonde eu vivi e quero morrer O frete torteando alerta, o ufa e se nega pros lados E uma perdi senegola, no último fio do alambrado Apenha na cruz da estrada, e o seu olhar sem fumaça Saca o sombreiro em silêncio, o olho respeito a sua raça Lá vem o Rio Grande a cavalo, entrando no bororé Lá vem o Rio Grande a cavalo, que bonito que ele é Lá vem o Rio Grande a cavalo, entrando no bororé Lá vem o Rio Grande a cavalo, que bonito que ele é Lá vem o Rio Grande a cavalo, entrando no bororé Procura a volta do bingo, alça o corpo sem receio Enquanto uma borboleta senta na perna do freio E até em terra que um cristão desce e cruza a campo afora Mirar a garça-batreira, no seu palacote de aurora Pois lá no rancho de leiva, querer eu com o seu suor Fica o sonho por verdade, nem vive sem amor Lá vem o Rio Grande a cavalo, entrando no bororé Lá vem o Rio Grande a cavalo, que bonito que ele é Lá vem o Rio Grande a cavalo, entrando no bororé Lá vem o Rio Grande a cavalo, que bonito que ele é Lá vem o Rio Grande a cavalo, entrando no bororé Lá vem o Rio Grande a cavalo, que bonito que ele é Eu sou do sul, é só olhar pra ver que eu sou do sul A minha terra tem o céu azul, é só olhar e ver Lá vem o Rio Grande a cavalo, que bonito que ele é Eu sou do sul, é só olhar pra ver que eu sou do sul A minha terra tem o céu azul É só olhar e ver Nasce dentre a poesia e o ará A gente lida com gado e cuida da plantação A minha gente que vem da guerra Cuida dessa terra, todo fim cuida do coração Eu sou do sul É só olhar pra ver que eu sou do sul A minha terra tem o céu azul É só olhar e ver Eu sou do sul É só olhar pra ver que eu sou do sul A minha terra tem o céu azul É só olhar e ver Você que não conhece o meu estado Está convidado a ser feliz Nesse lugar A serra de novinho, o litoral te dá o carinho Eu sou do sul É só olhar pra ver que eu sou do sul A minha terra tem o céu azul É só olhar e ver Eu sou do sul É só olhar pra ver que eu sou do sul A minha terra tem o sul A minha terra tem o céu azul Eu sou do sul Eu sou do sul É só olhar e ver Eu sou do sul É só olhar pra ver que eu sou do sul É só olhar pra ver que eu sou do sul É só olhar pra ver que eu sou do sul É só olhar pra ver que eu sou do sul Juliano Javoski e o grupo Xe Alma Guarani fizeram uma visita ao Jardim Botânico em Porto Alegre e nos proporcionaram uma viagem pelo repertório gaúcho e chamameceiro Apenas se vai o lucero e o alba lhe viu no sol já está lista a peonada para começar a marcação o ternero aqui assustado se alborota no corral e uma flor jovem elanca vai prender um sapucai caucho rinco na malonha orgulho do Taraguí esta é a San Blas da Criolla onde se abre o Guaraní e a Fermina, a patrona, junto ao gurí, regalou esta chacha o lixo, o bueno, a sangue de toro, o ñaró polaco perece a ferra, suposto de capataz que é machazo para a guerra, lá na Estância San Blas Don Adolfo, acordeonista, como de a ser chamamé e o tipitín que é medio arisco, o sapatea lindo a gente e lá na Estância San Blas da Criolla onde se abre o Guaraní da Batrota e com o imports e regalou esta chacha o lixo, o bueno, o sangue da toro, né aró Música Correntinita, yo te canto este rasguido que nació del corazón Una mañana en primavera Correntinita, yo te entrego junto al río los salsales y mi amor En primavera, una mañana con el aire campesino de tu sol Música Hermosa Correntinita, oye la nota de mi canción Rasguido para bailarlo, bien abrazado de amor, love door Escucha cuanto te quiero bajo ese cielo color azul Muchacha que me enamora porque eres linda, cheroja y ju Este es el ritmo que me inspiró, tu roja tierra y el chamamé Fujera amada, bella flor, que aroma todo mi querer Hermosa Correntinita, oye la nota de mi canción Rasguido para bailarlo, bien abrazado de amor, love door Escucha cuanto te quiero bajo ese cielo color azul Muchacha que me enamora porque eres linda, cheroja y ju Música Música Uma cantiga crioula, peças de atorar o dia Um poncho pátria de ajá para pechar em vernias Um pirilampo luzeiro se confunde com palheiro Clareando a noite sombria Aromando a várzea grande a incenso de figuerilha Uma estampa provinciana Sobre um basto castelhano Um chapéu da aba treze Tapeada pelo minuano Botas marcadas de estribo Da guita de pelachigo Com ferro branco barbeando Uma bomba chapampiana e um lenço republicano Por gaúcho não se perde Quem tem na alma querências E o serve das procedências Que não simbra a verga dura Tem raiz da terra pura A mais gaúcha existência O gosto da pura folha O arrebol de um braseiro E a campeira magia das mãos de um velho guasqueiro Causos de assombros e bruxas E um gritito de ala puxa na obra do entreveiro E um retrecho de cordeiro E um retrecho de cordeona Num bailongo galponeiro Uma junta de boi manso Pra carreta que figou E aquele grito de eira Que o tempo não calou A flor de lisa embordada No brasão bem estampada Que a força simbolizou E esse sotaque na voz Que a pampa gaúcha ensinou Por gaúcho não se perde Quem tem na alma querências E o cerne das procedências Que não se embra a verga dura Tem raiz da terra pura A mais gaúcha existência A mais gaúcha existência Tem raiz da terra pura A mais gaúcha existência A bailanta foi num tempo Orgulho do paisanagem Diversão do sobraje do grande nordeste argentino Os paisanos correntinos E o chamameza pateavam La taba também tiravam Mas tudo se acabou E o grito que se escutou Em momentos de alegria Se foi com as tolderias A bailanta os levou Um, dois, três, um A bailanta os levou A CIDADE NO BRASIL 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 Maurício Marques é um artista que mescla o erudito com o regional. Seu violão de oito cordas já é conhecido em todo o país. E nós vamos rever a sua participação aqui no Galpão Nativo no programa gravado na Feira do Livre em Porto Alegre. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau 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 Para encerrarmos esta temporada de verão, eu e a Xana te oferecemos três composições. Uma que apresentamos ao vivo no programa especial da Expo Inter em Esteio e outras duas gravadas no Jardim Botânico em Porto Alegre na companhia dos músicos Paulinho Cardoso e Os Esperandires. Tchau Tchau Na bomba do mate ficaram teus lábios E um gosto maduro de mel de mirim E se não matei o depois que partiste É que ando triste, perdido de ti A bomba é uma bomba de penas cansadas E a cor e a morena seu ninho vazio Tchau E agora que fosse chegou o inverno E as águas do mate tiritam de frio As vezes meus lábios recordam os beijos E a bomba trazia de ti para mim E o mate de ontem me lembra que tudo que é doce a princípio Se amarga no fim Por outras mindaco se não vale a pena Trocar o capricho por um chimarrão Tomar mais um mate por ti que levaste Meus restos de doce na palma da mão As vezes meus lábios recordam os beijos E as vezes meus lábios recordam os beijos Que a bomba trazia de ti para mim E o mate de ontem me lembra que tudo que é doce a princípio Se amarga no fim Por outras mindaco se não vale a pena Trocar o capricho por um chimarrão Tomar mais um mate por ti que levaste Meus restos de doce na palma da mão Tomar mais um mate por ti que levaste Meus restos de doce na palma da mão Tomar mais um monte 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 Tomar mais uns O breu do mormaço da tarde recantar uma milonga E arte no fundo do peito Que arruma o que está sendo feito Que chama a chama do louco Ela não se apaga E o vagão da milonga vai Milonga de tantas esferas De pesqueiros, querência e estrada Milonga que vai para o mundo Que fica aqui dentro É bom compartilhar nossa amizade agora Se o mundo tá no fim pra começar de novo Há sempre um bom lugar onde jamais se espera Na vida da canção eu encontrei razão E já fazia um tempo onde eu buscava o mundo Atrás desse momento tem sempre um segundo E um terceiro quarto na barra do dia Só o cantar me salva Ou alivia a minha dor natural Que você nunca sonhou E de frio já se foi Cantando a milonga se refaz E um terceiro quarto na barra do dia E um terceiro quarto na barra do dia E um terceiro quarto na barra do dia E o vagão da milonga vai Milonga de tantas esferas De pesqueiros, querência e estrada Milonga que vai para o mundo Que fica aqui dentro É bom compartilhar nossa amizade agora Se o mundo tá no fim pra começar de novo Há sempre um bom lugar onde jamais se espera Na vida da canção eu encontrei razão E já fazia um tempo onde eu buscava o mundo Atrás desse momento Atrás desse momento tem sempre um segundo E um terceiro quarto na barra do dia Só o cantar me salva Ou alivia a minha dor natural Que você nunca sonhou Noite de frio já se foi Cantando a milonga se refaz Cantando a milonga É bom compartilhar Obrigado pela tua audiência Nesta temporada especial de verão Semana que vem estamos de volta Com um programa inédito Siga o Galpão Nativo no Twitter Ou curta a nossa página no Facebook Esperamos que tu tenhas gostado da nossa seleção A partir de março nós os encontramos Para escutar e descobrir os sons Dos diversos galpões pelo Rio Grande Até lá Tchau 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 Amém. 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 Amém.